Olá pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia apaixonada por animais. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre como descobrir de forma correta, segura o sexo das nossas amadas calopsitas. Vocês podem ter certeza que esta é uma das maiores, a top das dúvidas que as pessoas que estão comprando calopsita ou que estão querendo comprar, tem. Lá no meu Instagram, no canal do canal Andréia apaixonada por animais, se você ainda não está lá com a gente, vai lá, deixa sua perguntinha lá que eu respondo através do Instagram, ok? Eu recebo todos os dias, todos os dias, não passa um dia que não tenha pelo menos uma pessoa, duas pessoas perguntando, mandando fotos. Andréia, sabe que a calopsita é mágica? É fêmea. Então a gente vai falar sobre isso. Vocês estão vendo o Radassa aqui, interagindo, falando com vocês, ó. Está falando com eles, filho? Isso aqui é Radassa, tá? Radassa, mas é um menino. E a gente vai conversar sobre isso também. Para vocês que estão chegando hoje no canal. Quem já conhece o canal já sabe já que Radassa é um menino com o nome de menino. A gente vai conversar. Deixa eu pegar a Radassa que eu vou para cima do meu sofá. Vou pegar ela um minutinho só. Então, amados, a dúvida frequente é, Andréia, vê essa foto aí, eu vejo esse vídeo aí. Essa calopsita é macho ou fêmea? Pessoal, como a Radassa, vocês estão vendo aqui, Radassa tem o nome popular, né? Popular, que o nome não é esse, mas o nome popular de calopsita albina. Toda calopsita que tem essa mutação, são todos branquinhos, como os leitinos, que são todos amarelinhos, por exemplo. São mutações que, mesmo quando eles se tornarem adultos, eles vão continuar iguaizinhos, eles não vão mudar. Não tem mudança da cor das peninhas deles. Então, a gente vai saber, a gente consegue descobrir, através de métodos que, para mim, são os únicos eficazes, eficientes. Porque o restante, para mim, são balera. Papo de vendedor. Muitas pessoas já compraram com criadores de anos, né? Que colocam lá nos grupos de venda, que já vendem há anos, que têm experiência, e vai lá e compra. Depois passa o tempo, e a pessoa vê que o sexo era completamente diferente do que a pessoa tinha dito que era. Por exemplo, Radassa, eu comprei num pet shop, famosíssimo. Já existe, ó, aqui no Rio de Janeiro, ó. E o proprietário encheu a boca lá no jeito que eu fui comprar, afirmando que Radassa era uma menina. Porque ele já trabalha há anos com isso, já tem, já vendeu centenas e mais centenas de calopsitas, e que ele tinha muita experiência. Pois é. E eu acreditei, né, pelo pet shop, pelo nome do pet shop, né, pelos anos do pet shop, que eu não comprei ele em qualquer lugar. Procurei um pet shop de nome, um pet shop muito conhecido. E, na verdade, Radassa não é um menino, é uma menina. Ou melhor, eu falei ao contrário. Na verdade, eu falei, ô meu filho, perdão. Perdoa, mamãe, perdoa. Tá tendo um nome de menina. E ainda tô te chamando de menina? Não. Na verdade, Radassa é um menino. Eu comprei como se fosse uma menina. Mas Radassa, que tá aqui, é um menino. Bem, um método eficaz, 99,9% eficaz, é a sexagem. Esses dois que vocês estão vendo aqui, que é o Sam, e esse aqui que é o Flip, os dois têm sexagem. Eu já comprei eles dois sexados. Comprei de um criatório. Esses dois não vieram de pet shop, eles vieram de criatório. Os dois têm sexagem, tem até papelzinho, a certidãozinha, dizendo que eles são machos. Os dois são machos. Eu comprei sexagem. Sexagem é um exame simples e muito barato, pessoal. O pessoal fala comigo lá assim. Mas, Andréia, na minha cidade não tem veterinária que faça esse exame. Pessoal, esse exame não é pra ser feito na veterinária. O veterinário, ele pode até colher e enviar pro laboratório que ele tem parceria. Mas esse exame, pessoal, mesmo que você esteja no começo do Brasil ou no fim do Brasil, você consegue fazer. Você só precisa ter acesso à internet. Simples assim. Somente acesso à internet. Como assim, Andréia? Ter só acesso à internet? Sim. Você vai entrar na internet. Você vai entrar no site de um laboratório. Eu tenho vários, eu não vou falar o nome aqui, porque eu não tô... Eu não tô em parceria com nenhum deles e não adianta eu ficar falando, porque se eu precisar pra fazer pra alguma das minhas colopsitas, eles não vão querer fazer parceria. Então, eu não vou ficar divulgando. Mas é muito fácil você saber. Só você digitar no Google. Tem vários, tá? Tem uns três aí que são os mais famosos. O Isano é muito barato. Você vai entrar em contato com eles. Eles vão enviar pra sua casa o kit, né? O kit é um envelope com um papel lá, tipo um carnezinho, onde você vai colher ou sangue ou colocar as peninhas da sua calopsita. Lá explica como é feito, tá? Tô falando de uma forma simples, mas quando você recebe o kit, o kit vem te orientando passo a passo de como fazer essa coleta. Depois que você colher, você vai colocar nos correios, né? E esse material vai ser enviado ao laboratório, que vai fazer toda a análise, vai fazer sexagem. E depois, nos dois, três dias que esse exame já foi feito, você consegue pegar o resultado pela internet. Da sua casa mesmo, por isso que eu falei, internet. Da sua casa, você consegue fazer isso. Essa comunicação com o laboratório. A única coisa que você não vai conseguir fazer pela internet é o envio. Você precisa realmente descorrer. Mas depois, na sua casa, você já vai saber se a sua calopsita é macho ou fêmea, tá? Outra forma eficaz, realmente também eficaz, mas isso aí você tem que ter um pouquinho mais de paciência. Mas é uma forma super eficaz. A gente vai falar agora. Que são as pernas. As peninhas, a cor das peninhas. Pessoal, como eu falei aqui, cada radaça, conhecida popularmente, mas o nome não é esse, popularmente como albina e como os lutinos, eles vão ser pra sempre iguais. Então, pra eles isso não vale. Se você for por pena, pra eles não vale. Mas existem mutações que isso funciona super bem. Por exemplo, as calopsitas, silvestres, silvestres, todos eles, quando eles nascem, eles nascem iguais, os machos e as fêmeas. Nascem tudo com a carinha cinzinha. Conforme eles vão crescendo, conforme eles vão passando pela primeira muda, já começa a ter essa mudança. Os machos começam a ficar com o rostinho bem amarelo, bem amarelo. E as fêmeas continuam do jeito que elas nasceram. Isso aí eu tô falando dois silvestres. Essa também é uma mudança muito fácil de ver nos caras brancas. Também eles nascem iguais, os machos e as fêmeas. Iguaizinhos, lá, 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 tudo igualzinho. Mas conforme eles vão passando pela muda, os machos vão ficar com o rostinho deles bem branquinho, bem branquinho mesmo. Como vocês sabem que eu tenho o New York e o Manhattan, eu tenho dois caras brancas aqui, e os dois são iguaizinhos. A diferença é só que o New York tem as peninhas, assim, do topete mais branco do que o do Manhattan. Manhattan tem as pernas do topete um pouco mais acinjentado, mas o rosto dos dois é branquinho, porque eles são machos. A fêmea continua do mesmo jeito de como ela nasceu. E outro exemplo de uma mutação que você pode ver também pelas penas é os famosos pérolas. São aqueles cheios de pintinho que a gente chama de carijó. Então, também, quando eles nascem, são todos carijózinhos, né? Parece aquela galinha carijó, por isso que a gente chama de carijó popularmente. Mas é pérola, ó, o nome correto. Passou da muda, os machos vão começando a perder o perolado. O meu New York, que é um cara branca, mas ele é cara branca e ele era pérola. Conforme ele foi fazendo muda, o rosto dele foi ficando muito branco e o perolado do New York sumiu todo. O New York não tem mais pérola nenhuma, nenhuma mesmo. Por quê? Porque ele é um macho. Então, se você tem uma calopsita aí na tua casa, que tem seis meses, um ano, e ele já tá apresentando o rosto todo amarelo, se ele for um silvestre, tá com o rosto bem amarelo, ele é um macho. Ah, ele tá com o rosto bem branco, ele é um cara branco, ele é um macho. Ah, ele não tem mais as pintinhas, as pintinhas que ele tinha sumiram tudo. É um macho. Se continua, o tempo passa e continua as pintinhas ou o rosto não vai ficar branco, nem amarelo, não sendo silvestre e cara branca, no caso, é uma fêmea, tá? É um método bastante eficaz, mas isso é pra quem tem paciência. Tem pessoa que quer saber no dia, na hora, naquele segundo, qual é o sexo da calopsita. Então, eu recomendo que você faça a primeira opção que eu falei pra vocês, a sexagem. Como vocês puderam ver, como eu expliquei, qualquer lugar que você esteja, você consegue fazer, tá? Então, não esquece isso, ah, porque no meu bairro não tem, na minha cidade não tem, eu moro lá no interior. Você só precisa ter internet e ter correio, né? Eu acredito que praticamente no Brasil todo tem serviço de correio. Mesmo que não seja naquela sua cidade, mas alguma cidade aí perto da sua tem correio. Calma aí, você também não mora no fim do mundo, não é verdade? Não mora, tenho certeza que não mora. Então, é fácil você conseguir fazer. É um exame eficaz e barato. E você vai fugir desses achismos que a gente vai conversar. No próximo vídeo, a gente vai falar o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, dizem que é real pra conseguir... Meu chão. Meu chão. Pra conseguir descobrir o sexo das calopsitas. Gente, a gente vai conversar sobre isso. As maluquices do povo conta por aí e tem gente que acredita. Eu mesma acreditei em uma. E eu, aqui, um exemplo. Radarço. Tremendo machão. Machoman. Machão. Com M maiúsculo. E eu comprei como se fosse uma meninona. Pode uma coisa dessa? Então, acompanhe o próximo vídeo que você vai amar. Beijo. Se inscreve no canal. Curte e segue a gente no Instagram. E manda a sua mensagem lá no Instagram. Quero conversar com você também. Beijo. Beijo.